Então se liga na fita, se liga na parada DJ Amanda, Z.O.E. a braba das planetárias Eu, catuco xerecão, xerecão e o de copal na mão Fudendo boladão, boladão, fudendo boladão Eu, só pego as bucetão, bucetão É só papo de brabo, moleque é foda É nóis, que barulho é tudo Não se luto com piranha Eu só taco pau e sumo Eu só taco pau e sumo Eu só taco pau e sumo Não se futo com piranha Eu só taco pau e sumo Eu só taco pau e sumo Eu, catuco xerecão, xerecão e o de copal na mão Fudendo boladão, boladão, fudendo boladão Eu, só pego as bucetão, bucetão Que vem dança e tadão 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 É só papo de brabo, moleque é foda É nóis, que barulho é tudo Não se luto com piranha Eu só taco pau e sumo Eu só taco pau e sumo Nós tanto o trunco com piranha Eu só taco pau e sumo Nós tanto o trunco com piranha Eu só taco pau e sumo